Meu nome é Priscila, eu trabalho com maquiagem permanente, o meu público é basicamente todo feminino e eu gosto de arte, eu sempre gostei de arte desde pequena e o meu trabalho é um pouquinho puxado para esse lado da arte também. Eu sempre tive um problema com o meu braço, eu tenho um linfedema no braço, então por anos eu venho fazendo reabilitação, meu braço está inchado, é uma sequela que eu tive de um câncer que graças a Deus já está curado, mas o braço eu sempre tive que cuidar dele e eu sempre cuidei com os japoneses em um hospital, só que não estava dando muito resultado, e fora que também eu morava em Nagano e mudei para Comac, então eu fui até indicada para alguns hospitais, eu procurei algumas pessoas também, mas quando eu conheci a Michela, a Lourban, ela me deu uma segurança na conversa que eu tive com ela e depois os resultados foram maravilhosos, eu amo e acho que eu não consigo mais ficar sem. De todas as profissionais que eu conversei, ela entendeu o que eu precisava realmente, ela viu que não era só questão de estética, como eu disse, que tinha que ter um tratamento pouco diferenciado, então, assim, no momento que eu conversei com ela, eu já decidi, porque eu senti muita confiança. Quando a gente vem fazer um procedimento aqui de drenagem, uma massagem, qualquer coisa, isso também trabalha a sua mente, você sai daqui leve, sabe? Então, assim, tem a parte física, que alivia muito da dor, mas também tem a parte psicológica, que você fica mais leve, que você fica tranquila. Quando eu saio daqui, eu saio super tranquila, é muito gostoso. Então, por isso que eu gosto muito de vir aqui, é tipo um momento que eu tiro pra mim, pra cuidar do meu corpo, pra cuidar da minha mente e a mim é uma querida também, a gente conversa bastante durante sessões, então eu saio daqui muito feliz. A minha disposição mudou bastante, porque está me ajudando no dia a dia, que nem eu te falei, é um tratamento que você faz sempre, ele vai dando resultados, né? Então, eu vi que a minha energia aumentou, a minha tranquilidade também, eu era uma pessoa muito estressada e quando eu faço a drenagem, a massagem com ela, a gente alivia bastante do estresse, então, nossa, mudou bastante coisa pra melhor. Eu acredito que nós mulheres estamos numa fase que a gente está muito ativa, a gente trabalha, tem filho, tem marido, tem casa e às vezes esquece da gente, né? Então, é importante a mulher cuidar de si mesma, ela precisa de um tempo pra ela e um tratamento desses é tão benéfico pra ela e pra família, porque eu acho que se a mulher está bem, todo mundo que está em volta, a família, o marido, né? Os filhos, todo mundo vai ficar bem também. Então, eu super recomendo as mulheres se cuidarem e principalmente o Urban Spa, que é uma empresa maravilhosa, uma pessoa maravilhosa que está cuidando dela, que eu recomendo de coração. Obrigado.